Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado Porquê o Sul do Brasil tem a melhor qualidade de vida? É um vídeo do canal Brasil Urbano, eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. E vamos lá ver então por que razão é que isto acontece? Porquê é que o Sul do Brasil tem a melhor qualidade de vida? Eu realmente não sei realmente quais são os fatores que fizeram isso acontecer, então vamos descobrir aqui. Antes de mais nada, se vocês ainda não me seguem no Instagram, sigam-me aí. O link está aí no primeiro comentário fixado, passem por lá. E é isso, vamos lá ver aqui então porquê é que o Sul do Brasil tem uma melhor qualidade de vida. Bora lá. Qualidade de vida é algo restrito para boa parte da população brasileira. Quanto mais ao norte, pior tende a ficar a qualidade de vida da região. Porém o Sul do Brasil apresenta características únicas que fazem dos três estados desta região como as que possuem a melhor qualidade de vida. Mas como essa região atingiu esse patamar? E será que ela vive uma realidade distópica do resto do Brasil? Você vai entender tudo neste vídeo. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esses compõem a menor região do Brasil. Ok, o Sul é a menor região do Brasil, não sabia disto por acaso. Mas até faz sentido, não é? Porque é só uma pontinha que fica no Sul do Brasil. Faz sentido realmente. Região Sul. Mas não se deixe levar pelo tamanho. Essa é a segunda mais rica, atrás do Sudeste, e a terceira mais populosa. Além de ser a única das regiões, fora da zona intertropical. Isso faz com que as estações sejam muito bem definidas. Ah, ok. Então acontece basicamente como acontece aqui em Portugal. Aqui em Portugal as estações do ano são todas muito bem definidas. Tem o inverno, a primavera, o verão, o outono. E é sempre muito bem definido. Por exemplo, no inverno está muito frio. Muito frio mesmo aqui. Enquanto que no verão é muito calor. Mas tipo, muito calor mesmo. E aqui na região onde eu vi, que é uma região montanhosa no interior, ainda é pior. Ok? Ainda é pior. No inverno é mesmo, mesmo muito gelo. E no verão é um calor insuportável. É sério, vocês não têm noção. É sinistro. Curitiba. A capital mais populosa da região sul, com uma população de 1 milhão, 770 mil habitantes, é referência em qualidade de vida entre as capitais do Brasil. Contudo, apesar do aspecto moderno, a capital paranaense guarda muitas características de cidade do interior. Além da organização, beleza e infraestrutura, a capital paranaense tem a temperatura mais baixa entre as capitais do Brasil, que chega facilmente a zero grau nos dias mais frios da estação, trazendo a cidade ainda mais chá... Ok, zero graus. Isso não é comum no Brasil. Isso aí, eu sei que no Brasil não é nada comum, na verdade. Normalmente, as temperaturas costumam ser mais altas do que isso, né? Bem mais altas. Pelo que eu sei, não sei. Mas eu sei que no sul do Brasil acontece um fenómeno que é ao contrário daquilo que acontece aqui. Aqui em Portugal, quanto mais para norte, mais frio é. E no Brasil é ao contrário, né? Quanto mais para sul, mais frio. É interessante isso, por acaso. Eu acho que é um fenómeno engraçado. É por causa de serem hemisférios diferentes, né? Portugal fica no hemisfério norte, o Brasil fica no hemisfério sul. É por causa disso. A minha elegância. Porto Alegre. A capital gaúcha tem uma população de 1 milhão, 330 mil habitantes. A cidade traz excelente qualidade de vida, com muitos parques, e uma das culturas mais ricas do Brasil. Aos finais de semana, a população costuma frequentar os parques, praticar esportes, passear pela orla do rio Guaíba e socializar, sempre acompanhado de um bom chimarrão. Uma curiosidade sobre Porto Alegre é a quantidade de praças de bairro existente na cidade. Eu, por acaso, gostava um dia de provar aquele chimarrão, aquela coisa. Eu não sei bem o que é, nem sei como é que é feito. Se vocês souberem, podem me explicar aí, por favor. Eu agradecia, se vocês pudessem explicar. Porque, eu não sei, mas parece interessante. Mas eu não faço ideia se é bom ou não. Gostava de saber, por acaso, mas não faço ideia mesmo. Com 94 bairros, os Porto Alegrense usufruem de mais de 600 praças, uma média de 6 praças por bairro. Ok, boa. Além de trazer um bem-estar à população, os espaços traz estética e sustentabilidade. Mano, olha aqui, este jardim é muito bonito mesmo. Além de trazer um bem-estar à população, os espaços... Olha aqui, é um parque público, né? No meio da cidade, muito bonito. Olha, tem aqui lagos, tem áreas verdes. Muito interessante. É muito importante para as cidades terem muitas áreas verdes. Eu acho, pelo menos. Eu acho que isso é fundamental para qualquer cidade que queira atrair pessoas. Os espaços trazem estética e sustentabilidade. Florianópolis. Com uma população de 537 mil habitantes, faz dela a menor capital da região sul. Apesar de capital, essa não é a maior cidade de Santa Catarina. Perde para Joinville, com 615 mil habitantes. Floripa, sempre com o astral divertidíssimo, é mundialmente conhecido por suas lindas praias e infraestrutura. A Ilha da Magia é destino atraente para muitos aposentados e endinheirados, buscando segurança em um dos lugares mais lindos para quem gosta de praias. Além de muito charme... Lindo mesmo, é muito bonito. Elegância A região sul tem cerca de 30 milhões de habitantes, mas o que chama a atenção... 30 milhões de habitantes, isso é 3 vezes Portugal. Portugal tem 10 milhões, portanto é mesmo 3 vezes Portugal. É incrível. É o quão pequenas são as suas capitais. A soma das três cidades fica próximo dos 3 milhões e 500 mil habitantes, o que é em torno de 12% de sua população, morando nas capitais. Se compararmos a outras regiões do Brasil, esse percentual é muito baixo. Ah, isso significa que a população é melhor distribuída, certo? Porque normalmente é assim, quanto menos pessoas têm nas capitais, quer dizer que mais pessoas estão distribuídas por outras cidades ao longo do território. Normalmente é isso que significa. Também pode significar que uma cidade, uma capital foi feita há pouco tempo e ainda as pessoas não se mudaram para lá, mas acho que não é o caso. Acho que é mesmo porque as pessoas estão bem distribuídas ao longo do território. O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, tem 40% de sua população vivendo na capital. Ok. Pois é, é uma grande diferença em relação aos estados do sul. A grande Rio de Janeiro chega a quase 85% da população do estado morando na mesma cidade. Por mais que seja um estado pequeno, a densidade demográfica é muito alta. E esse problema se estende a outros estados, principalmente no norte e nordeste. Mas então, seria este o principal motivo pelo desenvolvimento da região sul? Muitos acreditam que sim. Não que grandes metrópoles seja um problema, mas desde que seja um desenvolvimento orgânico, em todas as regiões do estado. E não uma corrida migratória do interior para a capital, em busca de oportunidades. É, isso também é verdade. Porque quando demasiadas pessoas vivem numa cidade, isso é um problema, não é? Porque isso basicamente cria imensos problemas, tanto no trânsito, como na distribuição, e a desigualdade social, enfim, o acesso às infraestruturas. Há muita coisa que surge quando as cidades crescem muito. E, portanto, eu acho que viver em cidades médias é melhor, e os cidadãos em geral têm melhor qualidade de vida, do que se viverem todos numa grande capital, numa cidade gigante. Eu acho que sim, realmente. Isso sufoca as oportunidades e cria bolsões de miséria, desencadeando diversos problemas sociais. O desenvolvimento igualitário em todas as regiões do estado... Mano, que rua muito bonita está aqui. Peraí. ...sus problemas sociais. Esta rua aqui, mano, que linda, muito bonita mesmo. O desenvolvimento igualitário em todas as regiões do estado faz com que o crescimento populacional das cidades seja devagar, assim assegura as oportunidades locais, e dá tempo para um desenvolvimento planejado da sociedade. Mas, afinal, como a região sul habitou o interior de forma igualitária? Um dos fatores determinantes para o povoamento do interior da região sul foi a imigração em massa de alemães e italianos. O principal motivo da vinda foi a busca por melhores condições de vida, e a região sul havia poucos povos, o que obrigava o governo a buscar alternativas para promover o povoamento local. Os primeiros imigrantes a chegarem foram os alemães, por volta de 1824, instalado primeiramente em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, às margens do Rio dos Sinos. Os italianos começaram a chegar... Pois é, os italianos e os alemães foram grandes grupos de migratórios que foram para o sul do Brasil, não é? Por isso é que hoje em dia, eu acho que grande parte das pessoas do sul do Brasil têm ascendência alemã e italiana, não é? Eu acho que sim. Não tenho a certeza, mas digam-me aí nos comentários se isso é verdade. Eu já vi em algum vídeo, acho que isso é mesmo assim. Ok. Não haviam escolas, não haviam igrejas, nem sequer um moinho para ligar uma lâmpada. O que eles encontraram, foram terras totalmente isoladas, e entregues à própria sorte. Mas não tinham tempo a perder, logo arregaçaram as mangas, e começaram a trabalhar. Com muita vontade de vencer, determinação e persistência, aos poucos eles abriam estradas, construíam igrejas e formavam comunidades. Mas por muitas décadas, essas comunidades eram totalmente isoladas. Com esse isolamento da cultura da região central do Brasil, fez com que eles cultivassem a sua própria cultura, idioma, danças e gastronomia. Por isso é muito comum no sul, festas tradicionais e cidades com arquitetura europeia, como Antônio Prado no Rio Grande do Sul. Ok, realmente, parece muito a Europa. É verdade, isto aqui é verdade, ok? Parece mesmo bastante. E Pomeródia em Santa Catarina. Parece Alemanha, né? Parece bastante Alemanha. O clima que encontraram no sul, muito semelhante à de seus países, fizeram com que os imigrantes não tivessem muitas dificuldades na lavoura, e logo obtiveram muito sucesso no cultivo agrícola, tais como milho, trigo, uva e feijão. Esses produtos, têm relação direta com os alimentos prediletos destas famílias, como pães, massas e polentas. Com a falta da mão de obra, era comum as famílias terem mais de 10 filhos, assim, a mão de obra estava garantida. O fato de terem muitos filhos, e cada vez mais jovens, foi outro fator determinante para o aumento populacional do interior. E com muita determinação, trabalho e cooperativismo, logo, transformaram esta região, antes inóspita. Com o passar do tempo, e terras cada vez mais valorizadas, gaúchos e catarinenses viram uma ótima oportunidade. A Ocupação do Oeste Paranaense No Rio Grande do Sul e Santa Catarina, já não havia mais novas terras para agricultura, e as famílias que cresciam, precisavam migrar para outras regiões. Com terras planas e agricultáveis abandonadas no Paraná, nos anos 1930, centenas de famílias migraram para essa região. Denominada de, a Conquista do Oeste, logo, toda a região sul estava ocupada. Com o crescimento populacional e a expansão dos vilarejos, muitas oportunidades comerciais foram surgindo. E com o senso de comunidade, pertencimento e muita organização, centenas de cidades extremamente charmosas surgiam por toda a região sul. Além da qualidade de vida da população, outro fator que chamava a atenção era a segurança. Com um passado de luta e muito trabalho, a comunidade compartilhavam da mesma história e havia muita confiança entre os moradores. Por isso, é muito comum terem casas sem muros, deixando assim, os vilarejos ainda mais belos. Ok. Outro ponto determinante para a segurança pública, sem sombra de dúvida, é o desenvolvimento social igualitário. Segundo o levantamento da revista Exame, das 35 cidades listadas entre as mais igualitárias do Brasil, 27 ficam na região sul. Principalmente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com uma sociedade mais economicamente justa, sem bolsões de pobreza, faz com que os municípios gastem seus esforços em prol do bem-estar da população, ao invés de perderem tempo e dinheiro, no combate ao crime. Ok. Sim. Com uma sociedade mais... Mais sentido, é verdade, é verdade isto. Segura, economicamente estável e municípios com uma boa infraestrutura. O bem-estar da população logo é inevitável. Com isso, outro fator importantíssimo para a qualidade de vida surge. A longevidade. Com os três estados da região sul, entre as cinco primeiras posições do Brasil, faz mais desta região, há que detém a maior expectativa de vida do Brasil. Com uma expectativa... Ou seja, é onde as pessoas duram mais, não é? Onde chegam até mais velhas. Isso é muito bom sinal. Isso significa que é uma região muito desenvolvida. Quanto mais desenvolvido um país é, normalmente maior a expectativa de vida. É assim que funciona. Com uma expectativa de 79 anos, o sul fica acima da média nacional, que é 76 anos. Se compararmos com estados como o do Maranhão, por exemplo, a diferença é preocupante. Com uma expectativa de 71 anos, o cidadão maranhense, em média, vive oito anos menos que um morador da região sul. Com o aumento populacional dos estados sulistas e uma classe média expressiva, logo, transformaram a economia desta região. Forte na agricultura, indústria, comércio e serviços, colocaram os três estados da região sul, entre as seis maiores economias do Brasil. Mas se levar em conta a renda per capita, com uma renda média de quase 2 mil reais por pessoa, faz desta região a mais rica do Brasil. Outro fator que contribui muito para a economia da região, é o turismo. Com o litoral de tirar o fôlego e cidades pitorescas, graciosamente instaladas por toda a região, coloque os três estados do sul, entre os cinco estados que mais recebem turistas no Brasil. Os maiores destaques de cada região são... É, faz sentido, porque as cidades são muito bonitas. ...gramado no Rio Grande do Sul. É, já ouvi falar muito desta cidade, é verdade, Gramado é muito famosa. É verdade, é. Mano, parece tanto a Alemanha. Se mostrarem isto e não me disserem que é no Brasil, eu não vou saber, ok? Eu vou achar que é na Alemanha mesmo, a sério. Balneário Camboriú, em Santa... Este aqui parece o Dubai. A sério, é mesmo, mesmo incrível. É só arranha-céus, prédios enormes e fica ao beira-mar ainda por cima. Muito interessante. Olha que bonito. Que bonito. Com toda essa pujança econômica e um desenvolvimento mais igualitário da sociedade, não nos surpreende que a região sul tenha a menor taxa de desemprego do Brasil. Com 4,2% de desempregado, essa região tem menos da metade da média do Brasil, que é de 8,8%. Os três estados da região sul, sempre com números que impulsionam a média brasileira para melhor, deveria servir como exemplo a muitos estados. Só deixem a vossa opinião. Se vocês forem do sul, digam aí. Se não forem, digam aí qual é a vossa região. E se vocês concordam com isto, se vocês acham que realmente é por causa disto que o sul tem a melhor qualidade de vida e o que é que o resto do Brasil deve fazer para acompanhar, digam aí o que é que vocês acham. Comentem a vossa opinião aí embaixo. Muito obrigado a toda a gente que acompanhou até aqui, muito obrigado mesmo. Não vou embora sem deixar o like. E se forem novos por aqui, cliquem no botão inscrever-se para se inscreverem aqui no canal e no mesmo caminho, ativem também o sininho para não perderem nenhum vídeo novo. É isso amigos. Eu sou o Blue e até ao próximo vídeo. Muito obrigado a todos os membros aqui do canal. Muito obrigado mesmo. Se vocês também quiserem dar um apoio aqui ao canal, cliquem no botão seja membro e vejam os benefícios. Muito obrigado a todos que puderem fazer isso e muito obrigado a todos que já são membros. Tchau. 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 Tchau.